Você sempre quis entender mais sobre o universo da culinária para finalmente conseguir fazer aquela receita deliciosa que encanta todo mundo? Gostaria de aprender a realizar pratos cheios de sabor com materiais e equipamentos, ingredientes simples, fáceis e super acessíveis? E por isso tem vontade de conhecer uma nova forma não só de fazer comidas caseiras, mas também que vão te ajudar a conquistar sua autonomia profissional? Então você está no lugar certo, talvez você seja aquele tipo de pessoa que ama cozinhar, aprender novas receitas, receitas diferentes e por isso está à procura de uma nova forma de melhorar as suas habilidades na culinária. Ou quem sabe seja totalmente iniciante no mundo da culinária e por esse motivo não sabe nada de cozinha, mas que esteja em busca de aprender a fazer receitas simples e saborosas. Ou ainda esteja com dificuldade financeira ou queira começar o próprio negócio de um jeito exclusivo com pratos super lucrativos. Se você já passou ou ainda está passando por qualquer uma dessas situações, não se preocupe porque eu sei exatamente como te ajudar. E eu vou te mostrar como é possível ser um sucesso na cozinha com inúmeros pratos repletos de sabor para você arrasar. E além disso quero te ensinar a fazer desde receitas simples até as mais elaboradas com uma feijoada bem caprichada, um peixe empanado delicioso e até mesmo um camarão ao molho branco. E eu sei que vendo as receitas prontinhas pode ser muito fácil ou bom demais para ser verdade, né? Mas eu também já estive no seu lugar e pensaria a mesma coisa. Mas acontece que também já passei por inúmeras dificuldades para aprender as receitas e divulgar o meu próprio trabalho na culinária. Além de problemas financeiros e outras diversas barreiras que eu também tive que superar e pôr em prática, né? Ao longo de toda a minha jornada, hein? Tudo na minha vida se transformou de um jeito único. E antes de eu te contar como eu fiz para chegar até aqui, deixa eu me apresentar. Oi, tudo bem? Meu nome é Cláudia Oliveira e eu sou especialista em comidas caseiras, doces e salgadas. E desde 2020 venho compartilhando com todos os meus ensinamentos do mundo da culinária e também com milhares de pessoas na internet. Mas se alguém me falasse anos atrás que hoje eu seria uma referência no ramo de visualizações de comidas caseiras, doces e salgadas, eu jamais acreditaria. E vou te contar num breve vídeo como sair dessa situação em que eu estava insatisfeita com meu emprego e comecei a trabalhar com a minha paixão que é a culinária. Já quero te adiantar que não vai se arrepender de ouvir essa história, hein? E vai tirar muitos ensinamentos valiosos para a sua vida. E eu sei que por hoje ser um grande nome no mercado pode parecer que toda a minha jornada foi muito fácil. Só que no começo todo mundo passa por inúmeras dificuldades e comigo não foi diferente. E aí eu comecei a minha carreira na culinária aproximadamente há uns 3 anos atrás. E a verdade é que eu sempre gostei de cozinhar. Só que ainda assim eu trabalhava de carteira assinada em um emprego que nada se parecia com o que eu faço hoje. E por mais que eu fizesse alguns bolos e doces para vender no final de semana, para complementar a minha renda, né? A minha fonte principal de renda vinha do atendimento que era o telemarketing. Mas devido a grande distância que eu tinha que percorrer para ir, para voltar, chegar em casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos, tudo ficava muito cansativo. E foi por esse motivo que eu decidi que eu iria focar em melhorar as minhas habilidades na cozinha. Para que eu conseguisse trabalhar apenas com isso, né? E foi aí que eu resolvi entrar na internet e compartilhar a minha evolução na culinária com várias pessoas. E com isso foi inevitável receber algumas perguntas, né? Como fazer tal receita? Como decorar bolos? Como fazer doce? E é claro que eu respondia tudo que estava no meu alcance. E além de realizar diversos pedidos de alguns seguidores sobre tal receita. E foi por esse motivo que eu decidi que eu iria focar em melhorar as minhas habilidades na cozinha. Para que eu conseguisse trabalhar apenas com isso, né? E foi aí que eu resolvi entrar na internet e compartilhar a minha evolução na culinária com várias pessoas. E foi então que eu resolvi buscar formação para conseguir melhorar a qualidade do meu trabalho e deixar as pessoas que me seguiam mais satisfeitas. Só que por mais que eu tivesse uma certa quantidade de seguidores postando apenas receitas, a divulgação foi um pouco complicada. Foi por isso que eu precisei pesquisar muito para conseguir entender como a internet funcionava e como eu poderia fazer para divulgar as vendas de comidas presenciais e conteúdo que eu postava. Até que aos poucos eu consegui ótimas visualizações em minhas redes sociais e com isso vieram muitos clientes. E também com o tempo eu percebi que muitas das dúvidas que meus seguidores tinham eram coisas básicas da culinária. E eu vi que muitos não sabiam nada, nada mesmo, nem o básico. Foi por isso que notei a necessidade de realmente ensinar as minhas técnicas para ter os melhores resultados na cozinha. Por essa razão eu estou aqui agora para te mostrar que a culinária é muito fácil, mais fácil do que você imagina. Além disso, quero te explicar como fazer desde pratos simples, como arroz, como feijão, até mesmo pratos mais elaborados. Também porque eu sei que seria muito mais fácil se eu tivesse alguém para me ajudar com as minhas dificuldades lá atrás. E é exatamente isso que eu decidi compartilhar tudo que eu sei aqui na internet. E com isso eu reuni todas as minhas técnicas, estratégias, conhecimento para ensinar os melhores e mais deliciosos pratos salgados e doces. Este material foi baseado em anos de experiência na cozinha. Tanto aprendizado teórico como práticos. Com este treinamento você vai aprender todos os segredos para fazer aquele arroz soltinho, lasanhas saborosas, proteínas assadas incríveis, sobremesas deliciosas e muito mais. E se você estiver com aquela vozinha na cabeça que tenta desanimar, dizendo que você não vai conseguir aprender e nem lucrar com receitas maravilhosas e caseiras, não dê ouvido a elas, porque isso pode significar perdas de inúmeras oportunidades e de finalmente conquistar sua autonomia profissional com a culinária. E eu sei que aprender tudo do zero e sozinho é muito difícil, mas justamente é por isso que eu estou aqui e vou te ajudar. E além disso eu tenho total conhecimento para te ensinar tudo que você precisa saber sobre as melhores técnicas, dicas para realizar pratos saborosos, tanto salgados como doces. Só que antes de eu te explicar como que funciona essa oportunidade, quero contar para você porque o jeito tradicional de fazer receitas lucrativas não é eficiente. É que na maioria das vezes gente, as pessoas acham que precisam fazer receitas super chique para conseguir e ter sucesso na culinária, mas não é bem assim, não é assim que funciona. Por isso que esse curso de comidas caseiras para vender, você vai ter acesso desde os conhecimentos básicos sobre a culinária, até mesmo os equipamentos de cozinha. E também vou ensinar passo a passo qual é a receita mais lucrativa e como divulgar o seu trabalho nas redes sociais que é muito importante. E ainda vou te mostrar todos os detalhes para fazer as receitas mais incríveis como massas e realizar proteínas diversas, deliciosas e bonitas para chamar a atenção de quem vai comprar bonita e muito saborosa. E aumentar também a variedade de produtos. Além disso, vai entender como fazer saladas, sobremesas e outras inúmeras receitas mais elaboradas para aprimorar a sua habilidade e lucrar muito. Mas não se preocupe porque não acabou por aí, já que hoje em dia as pessoas têm menos tempo para fazer o que elas gostam porque sempre tem outras prioridades. E saiba que este programa é 100% online. Então você não vai ter a necessidade de se preocupar em sair de casa para aprender. Só precisa de um dispositivo com acesso à internet e o material vai estar todo disponível na sua mão. E sabe o que é melhor? Você vai ter acesso aos melhores conteúdos de primeira mão através da nossa área de membros exclusivas para os alunos. Só que se ainda assim você acha que não vai conseguir, deixa eu te dizer que todas as referências do ramo hoje em dia começaram do zero. Com muito esforço e dedicação eu alcancei a qualidade de vida que eu tanto sonhei. E que hoje em dia eu conto com milhares de seguidores nas minhas redes sociais. Então se eu conseguir, com certeza você também vai conseguir. E eu posso te dizer com toda certeza que sou a pessoa certa para te ajudar nesse caminho. E como eu sei disso? Porque durante todo esse tempo dividindo conhecimento com as pessoas, já ajudei muitas delas até mesmo a conquistar os seus objetivos na culinária. Por isso quero que me responda três perguntas com sinceridade. Você sempre quis aprender a fazer deliciosas receitas, comidas caseiras, cheias de sabor e aprimorar suas habilidades na cozinha? Gostaria de entender tudo sobre o universo das massas, saborosas, proteínas de dar água na boca, salada diversa, sobremesas e muito mais para realizar receitas incríveis? Já imaginou conhecer as técnicas para fazer receitas super elaboradas, maravilhosas e que ainda vão te ajudar a conquistar sua autonomia profissional? Bom, saiba que o seu momento é agora, mas antes eu preciso te avisar que as vagas para esse treinamento são limitadas. Não esqueça que esse material é 100% exclusivo, você não vai encontrar em nenhum lugar, então não perca tempo, garanta já a sua vaga. Ah, mas você também deve estar se perguntando qual o valor de tudo isso, né? Mas antes de eu te surpreender com o preço especial de hoje, deixa eu te dizer que também está incluído no curso de comidas caseiras para vender O bônus tudo sobre tempero, como você irá aprender a deixar as comidas mais saborosas e saber qual é o tempero de cada comida No segundo bônus você irá entender como iniciar o processo de vendas de comidas caseiras da melhor forma Você ainda terá acesso a um terceiro bônus exclusivo, onde irá conhecer todos os detalhes para fazer sobremesas fáceis, acessíveis e super lucrativas para o seu negócio E hoje eu quero te dar esse bônus de presente para você E você ainda vai receber um certificado de conclusão de curso exclusivo que reforça o seu progresso do seu aprendizado Hoje você terá acesso a todo esse material por apenas um pagamento 100% reembolsável de R$ 17,00 mais juros É exatamente isso que você ouviu Funciona assim, você faz somente um pagamento da primeira parcela, onde o valor total custa menos de R$ 1,00 por dia E tem 7 dias inteiros para aproveitar Se você estiver satisfeito com o conteúdo, pode dar continuidade aos seus estudos E somente então será cobrado as 11 parcelas restantes mensais E é claro, se preferir, pode fazer seu pagamento à vista Também é 100% reembolsável e o ponto é Independente da opção que você escolher, você poderá acessar a área de membro por 7 dias Sem custo real para você, só paga se funcionar para você Clique no botão aqui abaixo do vídeo para se direcionar a tela de pagamento Que está entre a plataforma de pagamentos mais segura do Brasil Escolha a forma de pagamento que preferir Preencha todos os dados rapidamente e pronto Após a confirmação do pagamento, você receberá automaticamente no seu e-mail Os seus dados de acesso à área de membros E se você tiver qualquer dúvida, tanto do conteúdo como do pagamento Basta chamar a minha equipe aqui no botão do WhatsApp Ou no chat aqui no rodapé da página E nos encontraremos em breve, até já!